Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar, romance agora eu não quero, vou te iludir, entra na tua mente, só não vem de compromisso me dar, seja ciente, você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar, romance agora eu não quero, vou te iludir, entra na tua mente, só não vem de compromisso me dar, seja ciente. Eu reboro assim no jeito, eu enlouqueço, só por quem faz coisas que minha mente não esquece. Eu reboro assim no jeito, eu enlouqueço, só por quem faz coisas que minha mente não esquece. Eu reboro assim no jeito, eu enlouqueço, só por quem faz coisas que minha mente não esquece. Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar, romance agora eu não quero, vou te iludir, entra na sua mente, só não vem de compromisso me dar, seja ciente. E você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar, romance agora eu não quero, vou te iludir, entra na tua mente, só não vem de compromisso me dar, seja ciente. Eu reboro assim no jeito, eu enlouqueço, só por quem faz coisas que minha mente não esquece. Eu reboro assim no jeito, eu reboro assim no jeito, eu enlouqueço, só por quem faz coisas que minha mente não esquece. Eu reboro assim no jeito, eu enlouqueço, só por quem faz coisas que minha mente não esquece, só por quem faz coisas que minha mente não esquece. Tamo junto, hein?